Ceará e Baianinho de Barretes, clássico! Baianinho de Barretes e Ceará Camarão de Ribeirão Preto Baianinho de Barretes e Ceará Camarão de Ribeirão Salve aí pra você! E a todos aí que estão nos acompanhando aí do outro lado da telinha Valeu? Bora pro Jogs! Jogs no Brasil não para, meu amigo Danilo, do Monte Carmelo Vem lá do Monte Carmelo, Minas Gerais, do Jogsinho de Fidelão, não é? Isso aí! Perto ali do Jogsinho de Marruz, cidade de Juliana, não é? Não! Perto de Coronadel, o Jogsinho de Florada, tamo junto aí, Ronaldinho! Aí na rodagem aí da sinuca aí, graças a Deus tá dando tudo certo! A viagem compensou, Danilo? Oh, bom demais! Consegui ficar em quarto lugar aí, tô satisfeito, graças a Deus tá dando tudo certo! E no torneio de bolinho também, né, moço? É, consegui ganhar um torneio de bolinho aqui pelo menos uma vez! Maranhão! Teve uns três torneios de bolinho aqui no garoto! Agora é a final, hein? Pera aí, meu! Oh, Maranhão! Desculpa! Obrigado! Pera aí! Não tem mais água aí! Pera aí! Pera aí! Eu não divido nada com ele! Cigarro! Aperto de mão! 2 tomadas! Sabonete! Sabão! Pera aí! Minha boca não roubeu nada! Pissara hoje, hein? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Quase, quem conseguiu! Quase, quase, passou! A bola, passou! Mas não pra... Mas o Ceará não vai... O Ceará não... Preferiu dar a bola menor ali, que era a bola quatro! A boca... Do Meia ali! Você abre o Ceará mesmo, hein? Se escapar do Ceará, pode viajar, viu que é o time? Perfeição do Berlinho Barretes, mas sobrou a bola aí. Ave Maria, foi já bagunçando até o 15 ali o Ceará. Fala, meu amigo, seu Neco, tudo bem? Falei do Ferandinho. Qual é o número de inscrições? Excrições aqui, galera, deu mais de 80 inscrições. Deu mais de 80 inscrições. Aí teve arrepescagem e tudo mais. Muito alto. Vocês também, não é? E aí, e aí? E agora, vai abrir o bairro. Ele já está examinando a bola 10, ele vai para matar, já vai para matar a bola 10, não foi não, apliquei a defesa, apliquei a defesa de longo distância para o Ceará. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ia facilitar a vida do Ceará. Conseguiu dar uma clicada aí descolando a bola. O Ceará vai preparar a bola castigo na boca. O Ceará vai preparar a bola castigo na boca. O Ceará vai preparar a bola castigo na boca. Olha isso. O Baianinho vai tentar esconder esse bolão atrás de sete e conseguiu. Olha o Baianinho tentando roubar o sapatinho. Deu pregue, hein? O Ceará vai tentar sair. Nossa! Ave Maria! Que jogada espetacular do Ceará, hein? Fala a verdade, meu amigo, Aguinaldo Macedo. Depois eu pergunto, Aguinaldo. Um homem... É estranho. É estranho. Um homem bombado do meu lado aqui é estranho, meu amigo. É gente boa. Pelo jeito, é o nosso amigo Aguinaldo lá de São José de Preto. Ah! Aguinaldo! Aguinaldo Vagabundo! Guina! É! Um abraço pro meu amigo Cotonete, Bruno de Monte Alto. Aguinaldo? É o Jenny que tá aqui do meu lado. Olha por aí. É o Jenny que tá perguntando. O Aguinaldo tá perguntando como faz pra se inscrever no canal da Academia dele. Ah! Isso aqui não é cheio de piada. Eu pego piada. Isso é piadinha. É não. Pode falar. Pode falar que tá ouvindo. Pra ele entrar lá? É só entrar lá no... Não ele. Não ele. Todos que estão nos assistindo. Galera, pra vocês entrarem e se inscreverem lá no canal da Top Fitness. Academia chama Jenny de Jesus Cordeiro. É só vocês entrarem lá e se inscreverem e deixarem o like lá. Beleza? Entra no Youtube lá. Procura lá Jenny Cordeiro. E aí já vai aparecer lá. Beleza? Vai aparecer o que? Bastante conteúdo? Tem bastante conteúdo. Tem conteúdo lá de atividade, de dieta, alimentação. Valeu, valeu, valeu. Bora. Segue o jogo aqui galera. Bora. Segue o jogo aqui. Segue o jogo. Será que eu? Fez uma jogada ali. Não. Ah, mas eu cheguei com medo, porque antes eu vou colocar tudo em baixo, né, no caldo. Esse aqui é apertado. Caralho, apertado pra ganhar dinheiro. Caralho, eu vou pegar ele ali. Aí deu clica, não foi? Dois a dois. Dois a dois. Eu também, depois. Olha a jogada do Baianinho de Barreiros, hein? Que jogador que ele enxergou, hein? Arrancou aplausos aí do Ceará, hein? Matou bonito ali a bola. Um abraço, hein, para o meu amigo Denis. Aguinaldo. Marinho Aguinaldo. Tá mandado um abraço, hein? Um abraço, Grina. É nóis, tamo junto, meu parceiro. Tá sumido, hein? Tem que aparecer pra fazer aquela fezinha de nós dois lá, viu, meu rei? A semana não faz uma jogatina. O Ceará já foi pro castigo já, hein? E essa é a boa pros dois, hein, galera? É a negra. É a do resumo mesmo. A bola do castigo não passou, você também vai passar no final. Final, seu meia cor. Me cuspou! É, acaba com a minha vida aí, ficar atravessando na frente da câmera aí os nossos telespectadores. Você é telespectador em casa também, né? Você assiste nós bastante, tá? Você não fica nervoso na hora que um passa na frente da câmera? Tá vendo? Falei, tá vendo? Tá vendo como é que eu adivinho as coisas? Vixe Maria! Vixe Maria! Vixe Maria! Vixe Maria! Vixe Maria! Vixe Maria! A Baianinho vai tentar deslocar a bola 12 do lado esquerdo. E deixando o balão. É! Perfeição! Perfeita aí! Faltou um pouco mais de capricho, que arrochava mais no Ceará. Se ele matar, é perigoso ganhar o jogo do Baianinho e Barretes, hein? Eu acho que ela passou só o bolão, hein, galera? Ele vai no 14, foi no 14, não conseguiu preparar a bola 12, hein? Ah, moleque, cê é doido! Perfeito, essa é o jogador do Baianinho e Barretes. Vixe Maria! Vixe Maria, viu? Vixe Maria! Se pega, bota a bola! Aí a bola tá morta, o Baianinho... Não! Olha! Liberou! Ave Maria! Essa vai pro Guinness, hein? Essa vai pro Guinness! Ô, Baianinho! Ó! Fala aí! Qual foi a bola da vez? Lembra? Nossa! A bola da vez foi a 14, né? A bola da vez foi a 14! Ave Maria! E depois não parou no preparo, o que fazer? Só um prego no resto! Uma sortezinha! Fui pra cima! Parabéns! Jogou com um cara fenomenal também, né, Maianinho? Fala a verdade! Jogou com o Ceará Camarão, não é cópia 1! Ceará, Fortaleza, não mata os pais! Que bola, hein? Senomenal! Mereceu! Parabéns! Galera, quero agradecer aí! Falar que o Baianinho tá de parabéns! Ele jogou muito e merece ser campeão, beleza? Então, quero agradecer aí! O Baianinho é um cara bom, merecedor! Pratica bem o esporte, trabalhador do dia a dia! Nos momentos de vaga, ele tá lá treinando, batalhando! E eu dou os parabéns pra ele! Um cara muito bom, um amigo, um cara simples! Quero só agradecer a todos aí! Dá um like aqui no canal do Ribeirão, beleza? Obrigado a todos os meus anjos, meus patrocinadores! E vou dar os parabéns do Baianinho aí! Ah, não, não! Tem outro aqui! Vocês estão esquecendo o detalhe aqui! Ô, Chitão! Chitão! Vem cá! Vem cá! Entre os... Como é que é agora? Como é que ficou? Como é que ficou a situação do Ed Papaguara agora que nos qualifia aí? Como é que é? É, aqui os quatro é precificado! E eu vou começar com o Ed, o jogador de Barretos, né? Já é o campeão, então vai colocar outro na vaga do campeão de Barretos, que já está lá na final, né? Que foi o finalista junto com o nosso amigo camarão! O Baianinho segurou as lágrimas aí! Eu senti... É... E a bola que ele matou foi muito linda, viu? Tá de parabéns! Duas tabelas, né? Foi boa a jogada! Foi bonita! Errou a rua e venceu! É da cidade! A cidade inteira torcendo e chegou, né? Valeu! Valeu, galera! O canal Ronaldo Ribeirão Preto! Top show, viu? O Baianinho, né? O Barretos mereceu aí o like de vocês todos aí! Valeu! 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 Um abraço! Que é com Deus! Bora! Segue o jogo, galera! Agora é o seguinte aqui, ó! O Ronaldo vai encerrar essa live aqui, hein? Beleza? E vou abrir outra aqui já já! Fechou? Vou abrir outra na sequência aqui com vocês, beleza? Vamos acompanhar aqui a premiação! Deixa eu acompanhar aqui a premiação, tá? Vamos aqui acompanhar a premiação! É bom aqui do meu amigo Ronaldinho! Bora aqui! Bora aqui! Falar pra vocês que foi um prazer imenso estar do lado dessa fera aqui, ó! É! Meu amigo Príncipe do Bolinha, galera! Vixe Maria! Ronaldinho! Eu vou falar aqui pro pessoal ali! Vixe Maria! Meu amigo Príncipe do Bolinha do meu lado aqui, galera! Galera! Vamos se inscrever no canal do meu amigo Príncipe do Bolinha aí! É um top show, viu? Tá chegando aí junto comigo aí! E tá precisando de bastante amigos inscritos aí! Vamos seguir o canal dele lá também, beleza? Tamo junto! Eu sou humilde da hora mesmo! Galera! Falar pra vocês que todo sonho é realizado! Eu e o Ronaldinho conversamos pelo WhatsApp há mais ou menos 5 anos! Então! Um dia eu falei com Deus! Uma hora! Nós vamos nos encontrar! E se encontramos aqui! Vamos tomar aquela coca agora pra finalizar com chave de ouro aí! Bom! Meu amigo Príncipe do Bolinha! A emoção falou do WhatsApp! Segurou a emoção! Valeu Príncipe! Obrigado! Valeu Príncipe do Bolinha! ... Barreto! É um gol de Calidade pro! Barreto! Esses gol do Maurício no Brasil, mais dinheiro pra usar o melhor! Que que você sabe de ветro! Por que você sabe de que Jesus escreva? Queводa o Senhor? Maelinho manda um sal lutar Só um minutinho só No final Só um minutinho só Graças a Deus correu tudo bem E muitos anos Maelinho Maelinho E em breve Fala ai Chitão Fria Fala ai Chitão Fria Fala tudo bem Sai bagunça ai Sai pouco Pra vocês é ruim Você ta filmando a final Só fala no microfone Fala bagunça ai Entendeu Não Fica ruim Filha Companheiro Fico Todo mundo Isso é um esporte Galera Bota a força ai No canal Estouzinho Resumindo ai Pra galera que esta ai em casa Primeiro lugar Baianino Barretos Levou quantas? Segundo Baianino Barretos Primeiro lugar Baianino Barretos O terceiro colocado 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 Aí fizeram um jeito Vai falar no nome Do baianino Dois de setecentos Segundo lugar Camarão Nosso amigo Ceará Camarão Terceiro lugar Cláudio de Barreira Quarto lugar Danilo E quinto lugar Titinho Tudo É do primeiro ao quarto Que vai pra PSC Não é? Primeiro ao quarto Então ta o Danilo Ta o Flores Ta o Ceará E ta o Baianino É isso ai Pode pãozinho? Espera ai Pãozinho Vamos tirar Vamos tirar Valeu 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 galera Valeu ai a audiência De todos vocês ai Fiquem com Deus Um abração ai meu amigo Te agradeço ai por tudo E em breve ai Grande evento Nesse mesmo local E não se esqueça Da Copa de Uberaba galera 50 mil garantido Bora Valeu galera Fica com Deus ai Assim que formar um desafio aqui Eu to junto aqui Beleza? Eu abro outras Eu abro outra Live Jardim pra cá Ó Bando Ronaldinho Seguidor do Ronaldinho Eu venci o Goianin aqui Eu prometi que o Goianin Mas Goianin No final do torneio eu te dou meu boné E quero agradecer E quero agradecer Toda a nossa região Tendo carinho com o príncipe do Bolinho Aqui Moianin Obrigado Obrigado Vai ó Usando a camisa do seu nome Que é o maior Ronaldinho de Verão Esse carinha ele vai a 10 Esse carinha ele vai a 10 Esse carinha ele vai a 10 Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Ronaldinho Grande importância e referência Para a Siluquinha Brasileira No Youtube Tamo junto Valeu Obrigado Príncipe do Bolinho E se inscreva no canal também do Príncipe Vamo lá Te peguei Exibido agora em Papaguara Obrigado Valeu Vou encerrar essa e abrir outra Encerrar essa e abrir outra Valeu Um abraço aí Já já Vamo logo Deixa eu só encerrar essa